Olá pessoal, tudo bem? Eu sou narrador oficial e criador do canal Citando Pensamentos Sábios. Muito obrigado por entrar no nosso vídeo. Espero que vocês gostem de cada citação. Se isso ajudar vocês, deixe seu like, ative o sininho das notificações e se inscreve no nosso canal. O amor não envelhece, morre menino. Por causa da rosa, a erva daninha acaba sendo regada. Se há muitos comandantes, o navio afunda. Se você atirar lama na parede, mesmo que ela não grude, ela deixará a marca. O silêncio é às vezes mais eloquente que os discursos. A primeira vez que me enganares, a culpa será tua. Já da segunda vez, a culpa será minha. Quem quer fazer algo, encontra um meio. Quem não quer fazer nada, arranja desculpas. Para cada coisa que acredito saber, dou-me conta de nove que ignoro. Pode acontecer que alguém se esqueça daqueles com os quais riu. Nunca esquecerá, porém, daqueles com quem chorou. Come verde os teus frutos, antes que o ladrão os roube maduros. Se conseguiste escapar do leão, não tentes caçá-lo. Quem diz que o leão é um jumentinho, que vá pôr cabresto nele. Quem comete o mal, comete-o contra si mesmo. Qualquer coisa que a mulher louca cozinhe, o marido cego come. Coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Quem estuda e não pratica o que aprendeu, é como o homem que lavra e não semeia. O falar é de prata e o ouvir é de ouro. Vivam juntos como irmãos e façam negócios como estranhos. Não pressiones demais o covarde que lhe vira valente. Não comas o pão servido por alguém que depois irá te lembrar da oferta. A humildade é a rede com que se apanha a glória. A mão que dá está sempre acima da que recebe. Quem comprar o que não precisa, venderá o que precisa. Se o teu cão passa fome, qualquer pessoa que oferecer um pedaço de comida consegue afastá-lo de ti. Não é mérito o fato de não termos caído, e sim o de termos levantado todas as vezes que caímos. A árvore, quando está sendo cortada, observa com tristeza que o cabo do machado é de madeira. Quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação. A hora mais escura do dia é a que vem antes do sol nascer. Os que falam mal dos outros em tua presença, na tua ausência falará mal de ti. Há cinco degraus para se alcançar a sabedoria. Calar, ouvir, lembrar, sair, estudar. Ouça mil vezes, fale uma só. Um exército de ovelhas liderado por um leão pode vencer um exército de leões liderados por uma ovelha. Pensar bem é sábio. Planejar bem é mais sábio. E executar bem é o mais sábio. Um rosto sorridente é melhor até do que a hospitalidade. Não abra a boca se o que tens a dizer não for mais belo que o silêncio. Algumas pessoas comem frango. Outras caem de penhasco enquanto perseguem galinhas. O homem é mais parecido com sua época do que com seu pai. O pai alho, a mãe cebola. Como pode o filho cheirar bem? Muro baixo, o povo pula. De qual filho gosta mais? Do pequeno até que cresça? Do doente até que sare, do ausente até que volte. Quem não tem um velho deve comprar um. Quem não provou o amargo não sabe apreciar o doce. O óleo só se extrai com a prensa. O incenso só exala seu perfume se queimado. A dor mais amarga é a dor presente. Se cuspo para baixo, cai na barba. Se cuspo para cima, cai no bigode. Ano ruim tem 24 meses. A coisa mais difícil para o homem é o conhecimento próprio. Não declares que as estrelas estão mortas só porque o céu está nublado. O maior erro é a pressa antes do tempo e a lentidão ante a oportunidade. Lembre-se, quando a noite parecer ainda mais escura, é porque o sol já vai nascer. Um dia do sábio vale mais que a vida do ignorante. Mais vale ser cego dos olhos do que do coração. Tudo o que acontece uma vez pode nunca mais acontecer, mas tudo o que acontece duas vezes acontecerá certamente uma terceira. A diversidade são grandes oportunidades. Quem ocupa o poder tem metade das pessoas contra si. Isto se ele for justo. A parede queixou-se ao prego. Por que me perfuras? Ele respondeu. Pergunte ao martelo. O cão late porque late. O dono pensa que é para ele. Se fazes tanta questão de ganhar, então joga sozinho. Se teu inimigo é um mosquito, vê nele um elefante. A cólera começa em loucura e acaba em arrependimento. Apedreja o cão que deixou seu dono para te seguir. Faz o bem e lança-o ao mar. Tu o encontrarás mesmo que muito tempo depois. Não há defeito que a generosidade não possa encobrir. Melhor negar o favor do que fazer esperar. Não será a bondade a recompensa da própria bondade? Eu não espanto os pássaros da árvore que me deu frutos amargos. Em mil noras pode haver uma que ame a sogra. Em duas mil sogras pode haver uma que ame a nora. A sogra já foi nora, mas esqueceu. Antes de examinar a casa para comprar, examina os vizinhos. Se é um homem que te dirige ameaças, pode de noite dormir tranquilo. Se é uma mulher, podes começar a passar as noites, hein, claro. Limpa a tua casa, pois não sabe quem baterá a tua porta. Lava teu rosto, pois não sabes quem o beijará. Visita sem presentes é melhor do que a que te traz um carneiro. Não dá trela ao desocupado. Ele fará de ti sua ocupação. Se visitas um cego, fecha também teus próprios olhos. Se queres arrumar a briga, procure no final da tarde quem estiver jejuando. Uma mão só não bate palmas. A repetição deixa sua marca até nas pedras. Pela repetição, até o asno aprende. É do mal educado que se aprende a boa educação. Manta emprestada não esquenta. Só a tua unha é capaz de te coçar direito. Quem teme o inferno não irá para o inferno. Não aconselhes o tolo. Em qualquer caso, ele te culpará depois. Com um bom conselho, antigamente ganhava-se um camelo. Hoje é inimizade. Com a mentira, se consegue o almoço, mas não o jantar. Se o rico come cobra, todos dizem. Que paladar mais refinado. Se é o pobre, pirou de vez. Quando perguntaram à mula, Quem é teu pai? Ela respondeu, O cavalo é meu tio. Não apares a barba diante de dois. Um dirá que ainda está longa. O outro que ficou curta demais. Quem rouba uma agulha, rouba um camelo. O outro que ficou curta demais. O outro que ficou curta demais. Obrigado.